Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de história. Eu pedi para que vocês fizessem da página 49 a 54. Então, na página 49, 50 e 51, não tem nenhuma questão a responder. Na página 52, nós temos o antes de seguir. Questão 7. As revoltas ocorridas na regência fizeram com que esse período fosse um dos mais conturbados de nossa história. Sobre esse período, faça o que se pede. Conceitue o termo período regencial. Como eu falei na última aula, o período regencial foi o seguinte. Dom Pedro voltou para Portugal devido às pressões sofridas, devido à insatisfação popular, o governo que não estava lá muito bom, ele voltou para Portugal. Mas aí, deixou o seu filho, Dom Pedro I, com apenas 5 anos para governar o Brasil. Isso é impossível, uma criança de 5 anos. Então, por isso, o período regencial foi um governo provisório, em que uma pessoa era escolhida para governar, até que o Dom Pedro I pudesse alcançar uma idade mínima para poder fazer esse trabalho, governar. Então, a resposta. O período regencial se refere ao governo provisório, que é estabelecido em governos monárquicos, em situação na qual o rei não pode, por algum motivo, governar o país. Um regente, representante real, é então escolhido para administrar o Estado provisoriamente. Então, por que que impossibilitou, por algum motivo, Dom Pedro I governar? A idade dele, 5 anos, né? B, o período regencial é associado a uma experiência republicana no Brasil. Indique uma característica desse período que justifique essa associação. É o fato de que o poder moderador foi suspenso, e o chefe do poder executivo passou a ser escolhido, direto ou indiretamente, pelos cidadãos para exercer o mandato temporário. Oito, analise novamente o mapa que mostra os locais onde houve as rebeliões regenciais e marque a alternativa correta. É o mapa aqui, ó, da página 51. Então, a resposta é a letra D. A insatisfação diante do descaso do governo com algumas regiões do Brasil mais afastadas. O que que acontecia? O governo central estava no Rio de Janeiro, e a gente sabe que o Brasil é enorme, né? E a dificuldade naquela época de comunicação era enorme, porque não tinha internet, não tinha telefone, a carta demorava muito tempo para chegar. Então, a reclamação dessas pessoas dessas outras regiões fizeram muitas rebeliões, por quê? Elas se achavam abandonadas, como se o governante fizesse um descaso, tivesse tendo um descaso com relação a elas, né? Mas, na verdade, não é que era um descaso, é porque essa distância impossibilitava que ele chegasse até essas pessoas mesmo, tá? Então, letra D, insatisfação diante do descaso do governo com algumas regiões do Brasil mais afastadas. Afastadas, no caso, do Rio de Janeiro, né? E aí, pessoal, eu pedi para que vocês fizessem da página 55 a 57 a leitura e as atividades, e o Paracasas da 57 a 61. Eu vou só dar uma explicaçãozinha aqui da página 55 sobre identidades brasileiras, riqueza cultural. Vou falar um pouco de miscigenação. É uma palavra miscigenação grande, mas é tão fácil. O que é isso? É uma mistura de raças, de povos, de culturas. É a mistura do povo brasileiro. O povo brasileiro tem características indígenas, africanas, dos portugueses, de vários europeus, né? Os alemães. Então, isso tudo, o Brasil é uma mistura de culturas, né? Igual a gente está estudando em português a linguagem, que tem muitas palavras vindas de fora, palavras estrangeiras, que a gente acaba usando aqui, né? Então, o Brasil é isso, essa pluralidade, essa mistura mesmo, né? Igual fala aqui, ó. Ao longo dos seus mais de 500 anos de história, articular criativamente diferentes costumes e tradições, dando origem a uma cultura bastante particular. Depois, tem aqui a miscigenação, o significado, está escrito mistura de povos de diferentes etnias e culturas. Então, a gente vê também que para o Brasil ser tão grande, ele tem, de uma região para outra, uma diferença de cultura mesmo, dos hábitos alimentares, do jeito de vestir, né? Porque o Brasil é tão grande, às vezes um lugar lá igual no sul é tão frio, o jeito de vestir é diferente, a alimentação é diferente, tem também um traço da cultura europeia, né? No sul, você vai lá para a Bahia, é um calor, uma comida diferente, um clima diferente, as roupas já são mais leves, né? E isso tudo é o Brasil, essa mistura, né? Uma mistura bem diversificada, né? E aí, tudo isso nós damos o nome de miscigenação, tá bom? Não esqueçam essa palavra. Então, na próxima aula, nós vamos corrigir a atividade. Vocês têm aí um jogo, um bingo histórico para fazer, aproveita esse momento com a família para fazer, né? E na próxima aula, nós vamos corrigir, tá bom? Um beijo para vocês.